Analisando um processo de extração em um estágio de equilíbrio, que é o caso mais simples de extração líquido-líquido, imaginemos um extrator usado para tratar uma corrente F de alimentação que contém um soluto de interesse. Para separar esse soluto, inserimos no misturador a alimentação a ser tratada e um solvente que tem afinidade com o soluto. Nesse processo, são conhecidas as características da alimentação e do solvente. Normalmente, a alimentação contém apenas o soluto e o diluente, enquanto o solvente usado para extrair o soluto normalmente é puro. Quando o solvente usado é uma corrente que vem de outra etapa do processo, eventualmente pode conter uma pequena fração do soluto nessa corrente, mas geralmente S é puro. Então, a partir da mistura da alimentação com o solvente, é formada uma corrente M que terá uma composição proporcional às quantidades de F e de S adicionados no misturador. Como misturamos F e S, a corrente M será constituída por soluto, diluente e solvente, que são os constituintes das correntes de entrada. Ao alcançar o equilíbrio, será formada uma corrente de refinado em equilíbrio com o extrato. Observe que as frações de extrato são nominadas por Y, embora seja uma corrente de líquido, e as frações de refinado são nominadas por X. Essa diferenciação é apenas uma convenção adotada para evitar confusão na hora de fazer a leitura das composições das correntes. Como refinado é um produto da corrente da alimentação e extrato é um produto da corrente de solvente, a composição da alimentação também é nominada por X, enquanto a do solvente é nominada por Y. Então, por exemplo, a composição da alimentação em relação ao soluto é representada por X, A, F. X é a fração, o subíndice A é a representação do soluto e o subíndice F é a corrente analisada. A composição do extrato em relação ao solvente é Y, S e E. Y indica a composição, o subíndice S representando o componente solvente e o último subíndice E representando a corrente de extrato. Um dos objetivos dos cálculos envolvendo extração é determinar as composições ou as quantidades de extrato e de refinado. Outra opção seria determinar a quantidade de solvente necessária para realizar uma determinada separação. Mas, independente do objetivo, ambos são alcançados através de balanços de massa no sistema. Entende-se por sistema o misturador ou o estágio de equilíbrio onde ocorre a separação. Não há acúmulo, nem geração, nem reação química. Portanto, o balanço global é dado por F mais S igual a M, que é igual a R mais E. Podemos ainda fazer um balanço de componentes em relação ao soluto, ao diluente e até ao solvente. A quantidade de equações depende do número de incógnitas. O primeiro trecho de cada equação representa o balanço no misturador. Temos F, S e M. E o segundo trecho, que engloba M, R e E, representa o balanço no estágio de equilíbrio. Como normalmente o solvente entra puro, não teremos soluto e nem diluente na corrente S. Portanto, por praticidade, um balanço de soluto e um de diluente são suficientes para realizar os cálculos, já que os produtos S, YAS e S, YDS serão iguais a zero, serão anulados da equação, facilitando os cálculos. Supondo conhecidas as composições da alimentação e do solvente, podemos encontrar a localização desses pontos no diagrama ternário. Esses dois pontos estarão associados através de uma reta, é o segmento SF. O ponto M, formado da mistura dessas duas correntes, estará sobre o segmento SF. Para localizar o ponto M no diagrama, tendo traçada a reta SF, precisamos determinar apenas uma fração da corrente M, já que existirá apenas uma opção possível de localização do ponto sobre a reta SF. Como o refinado e o extrato saem em equilíbrio, haverá uma única linha de união que passa por M, e que, portanto, indicará as localizações do refinado e do extrato sobre a linha de equilíbrio. Com os dois pontos no diagrama, basta fazer a leitura da composição dessas correntes desconhecidas. E com isso, podemos determinar as vazões R e E, aplicando novamente balanços de massa, agora no estágio de equilíbrio.